O que foi? O homem sua sogra acabou de cair. Minha sogra? Sim. Morreu? Não, só caiu mesmo. Mas não morreu não? Não. Ah, então eu também não vou não, rapaz. Muita gente que eu vou sair do meu serviço pra tá aí levantando diabo de sogra, rapaz. E você não vai ajudar ela, não? Não, muito obrigado. Eu tenho muita coisa aqui pra fazer. Só até ajeitando aqui essa filha, eu vou tá levantando diabo de sogra, rapaz. Eu ainda podia ir se eu soubesse que ela tinha morrido. Pra ver se botar ela, pelo menos, dentro de um caixão. Agora, pra me tá levantando sogra, pra ela tá boazinha e botando eu pra fazer as coisas, negativo. A bambutela que você tá falando mal dela. Não rapaz, eu tava só brincando, não diga nada não. Diga a ela que eu tô chegando já. Vai que eu chego já, vai que eu chego já. Tá certo, tá certo. É bem eu que eu vou sair daqui pra levantar diabo de sogra. Ela não se levanta não que eu vou muito levantar ninguém. Minha sogra me deram notícia que você andou caindo, foi? Caí, meu Deus. Gritei, não teve que me levantasse. E por que não mandou uma pessoa me chamar? E Gabriel não te chamou não? Não, aquele sem vergonha me chamou não. Porque você sabe que se tivesse mandado me chamar, o que eu tivesse fazendo eu deixava. Porque, ave maria, meu Deus do céu. Eu fiquei com o coração na mão quando eu soube que você tinha caído, rapaz. Tá tudo bem? Tá tudo bem, muito obrigada, viu meu gente? Olha, da próxima vez, grite por mim. Porque eu posso estar fazendo o que for. Que eu venho de socorrer, meu Deus do céu. Que você é mesmo que uma mãe pra mim.